Bom dia, estamos aqui na Macau de novo hoje mostrar pra vocês o postuário que a gente está fazendo da madeira teca deck de teca de 10 de largura por 2 de espessura a teca é uma madeira muito bonita principalmente por esses desenhos dela bem definidos que mostram os veios dela em evidência principalmente aqui onde foi aplicado o verniz polistém transparente da Sayerlac ficou um trabalho bem bacana e vale a pena conferir outra coisa que vou mostrar pra vocês hoje aqui é as 4 partes da madeira a primeira é a casca ela fica aqui geralmente mas com o tempo ela resseca e sai ou seja, isso aqui vira lixo literalmente, não tem nada pra fazer com isso isso aqui é o brancal o brancal é a parte mais recente formada pelo tronco ou seja, é uma madeira que tem um uso comercial mas ela é restrito porque tem pouca resistência e aqui pessoal o que a gente chama da madeira extra que compreende daqui até aqui mais ou menos porque? aqui é onde a madeira é mais resistente mais bem formada e mais durável então aqui é onde vem a melhor parte da madeira que a gente chama de madeira extra madeira séria no meio a gente chama a parte da medula a madeira que provém do meio da madeira geralmente trinca muito ou seja não é tão bom usar assim por isso que na hora da industrialização a gente procura fechear sempre pra usar essa parte mais e não usar o amedula porque trinca muito qualquer dúvida manda no direct e tamo junto